Olá, meus amigos. Eu sou o comandante Robinson Farinaz, oficial da Reserva da Marinha, daqui do estado de São Paulo. E hoje eu administro dois canais do YouTube, o Arte da Guerra e o Bunker Vietcong. E nesses dois veículos nós fazemos análises militares e estratégicas de conflitos, armamentos, lideranças, etc. Estou aqui hoje para falar da minha pré-candidatura a deputado estadual pelo PDT aqui em São Paulo. Bom, em primeiro lugar eu quero falar por que o PDT. O PDT é um dos únicos partidos do Brasil que ainda tem um cunho nacionalista. Nós defendemos os valores nacionais, a reindustrialização, a melhoria das condições de emprego, enfim. O PDT é um legítimo herdeiro das tradições e dos ideais de Getúlio Vargas. Essa é uma coisa. E por que deputado estadual? Por isso eu falava, Robinson, suas pautas estariam melhor numa candidatura para deputado federal ou para senador. Gente, você precisa começar sempre pela base. Então, uma candidatura a deputado estadual tem muito mais chances de ser exitosa do que uma candidatura a deputado federal ou mesmo uma de senador que é muito longe disso, os custos são muito maiores. Nós fazemos uma candidatura, eu falo sempre que é obra de igreja, o tostão contra o milhão. Essa candidatura vai depender fundamentalmente do apoio de vocês que acreditam nos nossos ideais. Por isso que existe a nossa vaquinha virtual aqui do site. Então, eu coloco as coisas da seguinte maneira. Nós começamos pela candidatura a deputado estadual por São Paulo porque é preciso arrumar a casa, é preciso arrumar o local onde moramos. Vocês podem ter certeza de uma coisa. Se exitosa a nossa campanha para a Assembleia Legislativa de São Paulo, nós não vamos parar por aí, nós vamos crescer, fazer com que esses ideais de nacionalismo, de reindustrialização, de valorização dos valores brasileiros, cresçam, tomem todo o país, contaminem as pessoas com o seu entusiasmo, com a sua fé no futuro desse país. Então, eu conto com o apoio de vocês, sempre com responsabilidade e compromisso. Fé no Brasil, pessoal. Até mais. Muito obrigado. Obrigado.